A promotoria do Ministério Público ofereceu denúncia contra o médico suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas. Em Anápolis, ele foi acusado de vários crimes. Outras denúncias devem ser oferecidas nos próximos dias. A partir de agora, o ginecologista se torna réu do caso. Lorena Gomes. Os inquéritos concluídos pela Polícia Civil foram analisados pelo Ministério Público. O primeiro reunia as três primeiras vítimas de Anápolis a denunciarem a conduta do médico. Foi a partir daí que as investigações começaram e a operação sex-fraude foi deflagrada no mês passado. Com esses documentos analisados, o Ministério Público ofereceu a denúncia à Justiça. Nessa primeira denúncia, nós entendemos que os crimes praticados contra essas mulheres eram muito mais graves do que a gente imaginava. Não se tratavam de crimes de violação sexual mediante fraude, mas sim crimes de estupro. Porque nós verificamos que essas vítimas, quando foram até a consulta ginecológica com o médico, elas estavam numa condição de vulnerabilidade que as impossibilitou de oferecer qualquer tipo de resistência. A partir de agora, o médico Nicodemo Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, se torna réu no processo. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, significa que vai iniciar o processo criminal. Até então, havia uma investigação que concluiu a prática de crimes pelo médico. Essa investigação foi encaminhada ao Ministério Público. Quando o Ministério Público analisa a investigação, ele conclui se é caso de oferecer denúncia ou não. Nesse caso, concluímos que é sim caso de oferecer denúncia e estamos fazendo isso. Quando o Ministério Público apresenta essa denúncia ao Poder Judiciário, ele dá início ao processo criminal contra o acusado. Outras denúncias que fazem parte da investigação policial estão sendo analisadas pelo Ministério Público. Quinze vítimas foram intimadas a depor no órgão. A expectativa é que nos próximos dias mais casos sejam entregues à Justiça. Nós estamos analisando cada termo de declarações dessas vítimas para a gente poder concluir com certeza qual foi o crime praticado contra elas. Se o crime menos grave de violação sexual mediante fraude ou se o crime mais grave de estupro. Só em Anápolis, a Polícia Civil indiciou Nicodemo Júnior por 53 vítimas de crimes sexuais. De acordo com as investigações, foram 22 estupros de vulnerável, 22 violações sexuais mediante fraude e 9 assédios sexuais. Em Abadiânia, a delegacia da cidade também indiciou o médico por outras três vítimas dos mesmos crimes. Os casos também foram denunciados pelo Ministério Público. Nos depoimentos, os relatos eram sempre muito parecidos. Nicodemo se aproveitava da profissão para abusar das pacientes durante a consulta ginecológica. Ele foi preso no fim de setembro, mas seis dias depois foi solto por causa de um habeas corpus. No dia 8 de outubro, a justiça acatou um pedido da 8ª Promotoria de Anápolis e prendeu o médico preventivamente. Desde então, ele está no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.